Polêmica envolvendo o Arthur Aguiar e o Big Brother Brasil, hein, gente? Uma polêmica daquelas, isso porque o Arthur Aguiar acabou fazendo uma espécie de denúncia contra a produção do reality, colocou muita coisa diante do jogo e tem também uma situação delicada envolvendo o nome do pãozinho de muita gente que está rolando nas redes sociais e a Maíra se pronunciou. Primeiro, gente, eu vou trazer então a situação envolvendo a Maíra Carr, gente, que é muito triste, muito tensa e que envolve o nome do Arthur Aguiar. Tudo acontece, gente, vocês sabem que o Arthur é um dos nomes mais cotados para vencer o reality show nesse momento, né, o Big Brother Brasil nesse instante. E aí, né, está bombado, está dando o que falar e tal. Houve, gente, um dos internautas que teria ameaçado, gente, o Arthur e gente que também, olha só que coisa absurda, estaria querendo o falecimento do Arthur Aguiar. É realmente uma situação muito absurda essa que envolve o nome, né, do Arthur Aguiar dentro do reality show. E a Maíra Card, né, divulgou nas redes sociais dela a mensagem. Olha só o que escreveram, gente, que absurdo para o Arthur. Queria que o Arthur Aguiar tivesse intoxicação, alimentar e perdesse a vida, diz ali o internauta contra o Arthur. E na sequência ele escreve. Realmente a galera está cada dia mais doente, diz a Maíra, né, sobre essa internauta. O Twitter, então, é onde mais se manifestam os pensamentos mais tóxicos. Peço a Deus que façam uma renovação nessa alma que já está completamente perdida de si mesmo. Deus abençoe você e te dê em dobro o bem, né, que você deseja de mal para os outros. Ela ainda faz uma mensagem bonitinha ali, né, falando para as pessoas que estão fazendo isso contra o Arthur, para que ela estivesse em dobro mais o bem. E termina, né, que você possa conhecer o que Deus tem de melhor para você, diz aí a esposa do Arthur Aguiar, diante, né, dos acontecimentos que rolaram com o nome dele nas ricas sociais. Vocês sabem, né, gente, que o Arthur está incomodando muita gente, porque ele entrou no programa extremamente cancelado, por conta da situação do passado envolvendo a Maíra Cardi. E agora, né, chega a esse ponto da gente ver esse tipo de mensagem, que é, né, gente, um verdadeiro absurdo e muito desnecessário. Não é legal, gente, independente de você torcer ou não pelo Arthur Aguiar, fazer esse tipo de comentário na internet não vai te edificar em nada. Então, realmente, gostei muito da postura da Maíra Cardi. Ela fez questão de expor o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, né, não desceu do salto. Foi fina, foi legal, foi elegante diante desse acontecimento. Isso são muito tristes. E se já não bastasse essa polêmica envolvendo aí o nome do Arthur Aguiar, nas últimas horas, uma nova polêmica, novamente, envolvendo o Lucas. E o próprio Arthur acabou tomando conta do reality show. Tudo porque, gente, o Arthur Aguiar acabou fazendo uma denúncia, digamos assim, envolvendo o nome do participante e deu o que falar nas redes sociais. Vocês sabem, né, gente, que o Arthur e o Lucas tiveram ali um trelelê nos últimos dias por conta, né, da suposta traição que o Lucas teria cometido, né, contra o Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, né, disse isso, né, que eles tinham ali uma parceria. Ele queria se aproximar do Lucas e ele achava que o Lucas iria defender não só o próprio Arthur, mas também o Tiago. E o Arthur acreditava que também deveria fazer o mesmo pela namorada do Lucas, que é a Eslovênia. Só que, gente, nada disso, né, acabou acontecendo. O Arthur, mais tarde, descobre o que ele considera uma traição do próprio Lucas e as coisas aconteceram da forma como houve. No entanto, no bate-papo com a casa, o Arthur Aguiar acabou expondo a produção. De acordo com ele, ele não poderia prejudicar o Lucas na prova do líder, porque houve essa conversa, né, até o Lucas disse que o Arthur estava querendo entrar na mente dele e tal. Porque, segundo, gente, o Arthur Aguiar, na verdade, o Lucas teria dormido, tá, nessa prova aí. De acordo com o Arthur, ele teria dormido e tal. E aí provocou uma grande polêmica, né, porque a gente lembra que quando alguém realmente dorme na prova e tal, a produção, às vezes dá ali um migué, como aconteceu com o Douglas, às vezes demora pra responder, mas, né, a acusação foi feita e ele acabou expondo a produção do reality show. Mas eu pergunto pra você, dormiu ou não dormiu? Deixa aí seu comentário.